Mas é aquela discussão que não é de hoje, nas décadas de 60, 70, tem esse tipo de manifestação por aqui. As pessoas foram às ruas mais uma vez nesse final de semana, após a divulgação dessas imagens. O Tyron Nichols foi morto no último dia 10, em Memphis, no estado do Tennessee, e os cinco policiais, também negros, que participaram da operação, foram presos, mas foram libertados logo na sequência. Tem alguns detalhes que chamam atenção nesse caso, porque esses policiais participavam de um esquadrão de elite chamado Escorpião. Esse esquadrão, inclusive, acabou. Não tem mais agora esse esquadrão por lá, depois dessa determinação feita pela própria administração de Memphis, no Tennessee. A manifestação, no final de semana, foi principalmente para tentar alterar algumas regras em âmbito federal, principalmente uma lei que tem uma tentativa, a chamada Lei George Floyd. Ela foi criada em 2020, também após a morte de mais um negro aqui nos Estados Unidos. O presidente Biden cobrou esta ação por parte do Congresso americano. Eles pedem que o Congresso americano mude a lei que restringe a punição aos policiais acusados de má conduta. A Casa Branca chegou a restringir algumas condutas de agentes federais durante a abordagem, como, por exemplo, o estrangulamento, mas essas mudanças não se aplicam às polícias locais, exatamente como aconteceu nesse caso em Memphis, no Tennessee. Bom, Barão, então, a gente tinha um outro assunto aqui, que era justamente do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos. A gente até recebeu uma mensagem do Marcos, que é ouvinte da Band News FM, e diz Continuo na sintonia da Band News FM, estou na Flórida. E na Flórida também está o ex-presidente, e por lá deve continuar por mais um tempo, né, Barão? Pelo menos é o que estão falando. Os assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele entrou no último dia 30 de dezembro aqui nos Estados Unidos, frumentou antes de passar a faixa, não passou a faixa para o presidente Lula. Ele entrou por aqui com um visto, que é o visto tipo A, de autoridades, de representantes de chefes de Estado, né, e esse visto tem validade por 30 dias. Então, hoje, dia 30 de janeiro, teoricamente termina esse prazo. O que o Bolsonaro está fazendo é pedindo uma mudança de status. Isso é comum aqui nos Estados Unidos, ele quer deixar de ficar com esse visto de autoridade para ficar com o visto de turista, o visto que muita gente vem aqui passear nos Estados Unidos. Normalmente, esse outro visto tem duração de 90 dias, portanto, três meses. Esse ajuste de status, para quem vive aqui, não é tão simples assim, demora até para que seja feito. É bem possível que o ex-presidente consiga acertar isso de uma forma mais rápida. Mas aí tem duas questões, né. Uma é uma pressão de deputados, senadores, integrantes mais radicais aqui do Partido Democrata que querem que o presidente Joe Biden deporte o ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, o que não deve acontecer. Não tem nenhum caso da justiça, nenhum pedido da justiça brasileira, por exemplo. E, por outro lado, tem uma outra questão envolvendo justamente a saúde do ex-presidente. Ele chegou a ficar internado aqui nos Estados Unidos, foi parar num hospital, ainda sentindo dores na região do abdômen, ainda referente àquela facada que ele tomou na eleição anterior. Então, talvez, por isso, o Bolsonaro volte para continuar o tratamento dele no Brasil. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigado, viu, Barão? Barão que está de volta logo mais no Jornal da Band às 7h20, também com a transmissão simultânea aqui da Band News FM, e amanhã no Band News Station, e também aqui na Alta Frequência. Valeu, Barão? Valeu, Barão. Beijo. Um abraço. Valeu. Até mais. Beijo, Robertinha. Até mais.